Fala aí galera, canal do Personal Maurício começa mais um vídeo e galera eu montei um kit pra você comprar lá na Growth que vai ajudar no seu emagrecimento com preço muito bom. Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Vamos lá então galera, hoje eu vou estar mostrando pra vocês um kit que vai ajudar no seu emagrecimento com preço muito bom lá na Growth, tá? Vamos lá então galera, vamos aqui pro site da Growth, eu separei alguns produtos aqui que vão te ajudar, depois eu vou mostrar tudo no carrinho, quanto vai ficar, também algumas coisas que dá pra gente acrescentar, tirar depois no final, mas esses são suplementos que realmente vão te ajudar, são essenciais e que vai ter um ótimo custo-benefício, beleza? Então vamos lá, começando pelo Whey Protein galera, de altíssima qualidade, 80%, a cada dose, 30 gramas terão 24 de proteína, vale muito a pena, tem 1 kg diferente de 900 gramas que geralmente tem os produtos, tá? Tem uma opção aqui gigantesca de sabores galera, e tem um preço muito bom, R$99, galera, vale muito a pena mesmo. Eu vou colocar aqui no carrinho pra gente ir depois analisar o preço, tá? Ele tá saindo por... Eu vou colocar aqui o de chocolate, tá? Só pra gente ver o preço, mas você pode escolher o sabor que você quiser, tá? Aí vamos lá galera, creatina, a melhor matéria-prima do mundo, Criapuri, tá? Vem lá da Alemanha, R$103,50, um ótimo custo-benefício pela qualidade que ela tem em 250 gramas, tá? Aqui no site da Growth galera, também vai ter uma opção de creatina, que é a mono-hidratada, que também é pura, tá? E tem uma altíssima qualidade, que tá saindo por R$80, tá? Vale bastante a pena também, qualquer uma das duas que você escolha, tá? Eu vou acrescentar aqui a creatina, a creatina Criapuri, tá? Mas você pode colocar a mono-hidratada, que vai ter um ótimo preço também e altíssima qualidade. Aí vamos lá galera, uma opção de termogênico. Termogênico vai elevar a sua temperatura pra que você gaste mais calorias, te dá mais disposição, ajuda no processo de queima de gordura. O Hot Chef ficou muito bom e com preço muito bom também, tá galera? O legal é que na composição dele vai ser em uma cápsula e vem 60 cápsulas, né? Comprimidos. E galera, R$70, tá? E ele vai durar pra dois meses, então você vai gastar R$35 por mês, vale muito a pena, tá? Na sua composição, vou mostrar pra vocês, vai ter cafeína, uma dosagem bem alta de 420 miligramas, tá? Mas lembrando que é comprimido, você pode cortar o comprimido ao meio também se você quiser, ele vai durar mais ainda, tá? E também ele vai ter gengibre em pó, laranja em pó, pimenta caiena e pimenta preta em pó, que são coisas que vão ajudar a acelerar teu metabolismo, vai ajudar também na questão da sua disposição, queimar gorduras, tem esse efeito termogênico de elevar a sua temperatura pra que você gaste mais calorias, vai ajudar a inibir apetite, vai ajudar na retenção, diminuir a retenção de água corporal, realmente vale muito a pena. E como vocês viram, tem um preço muito bom, tá? Aí vamos lá, pra você tomar junto aí com seu termogênico L-carnitina, que ajuda muito a utilizar gordura como fonte de energia, é sensacional L-carnitina, tá? 200 gramas, galera, tá saindo por R$80, vale muito a pena, você pode acrescentar junto com o termogênico de tomar, tá? Você pode tomar junto com whey se você quiser, ele não tem sabor, então dá pra você misturar com qualquer coisa, tomar com suco, alguma coisa que você for tomar, com água mesmo, aí fica a seu critério e dá pra você utilizar, tá? Ó, na dosagem aqui de 2 gramas terão 2.000 miligramas, então tem 2.000 miligramas, que é uma dosagem boa, eu recomendo você utilizar essas 2 gramas, esses 2 gramas por dia, junto com o termogênico, em qualquer horário que você escolha, mas toma todo dia, assim como o hot, todos os dias, tá bom? Então, um ótimo aliado junto com o hot, pra ajudar aí na quebra de gordura, utilizar gordura como fonte de energia, tá? E uma coisa que eu acrescentei aqui, galera, mas não necessariamente você precisa utilizar, mas tem um ótimo preço, tá? E vai ajudar bastante na sua dieta, porque às vezes você vai estar comendo um pouquinho menos, não vai estar comendo tanta gordura, e galera, esses temperos da Growth, sem sódio, não tem sódio, Galera, isso ajuda demais, você coloca ali esse tempero, depois que a comida tá pronta, você pode utilizar, você pode utilizar pra fazer a comida também, mas eu gosto de utilizar por cima mesmo ali, depois que a comida tá pronta, fica sensacional. Essa aqui é a opção sem sódio, tem a opção com cheddar também, tá? Que tem altíssima, é baixa, é baixo sódio, é baixas calorias também, tá? E esse aqui menos ainda, tá? Vale muito a pena e vai ajudar muito na sua dieta, sua comida ficar mais saborosa, vale muito a pena, tá saindo por R$14,40, dura pra caramba, vai durar um ano esse tempero aqui, galera, vale muito a pena, tá? Eu já utilizei o de carne, já utilizei o de frango, já utilizei o de limão e o de queijo, só esse tempero salgante, que seria mais o sal mesmo, tradicional, parecido com o sal, porque ele não tem sódio, ele vai ter baixo sódio, né? O sódio vai ser bem baixo mesmo, quase zero, então é bem pouquinho, que dá pra você utilizar aí pra melhorar a sua dieta, vale bastante a pena mesmo, e por isso que eu acrescentei ele, mas aí fica a seu critério, se você não quiser adicionar aí o tempero, não tem problema nenhum, tá? E fica a seu critério mesmo. E vamos adicionar aqui também, galera, o multivitamínico, que tem um preço muito bom, ele é muito completo, tem 23 vitaminas e minerais, tá? Eu vou colocar ele aqui pra vocês, esse aqui, olha aqui, R$36,90, ele dura pra 4 meses, porque você utiliza uma cápsula e sai por R$36,90. Galera, é R$9,00 mais ou menos por mês, você vai pagar, vale muito a pena mesmo. Então vamos lá, galera, vamos dar uma olhada no carrinho, eu vou só acrescentar a L-carnitina de novo, que ela tinha saído aqui, como eu tinha aberto várias páginas, mas vamos dar uma olhada quanto ficou o total. Galera, olha aqui. Uma creatina de altíssima qualidade, tá? De 250 gramas, um whey protein de 1 quilo, tá? Com 80% de proteína, temperos aqui pra ajudar você a ter um alimento mais gostoso, com pouco sódio, um termogênico de altíssima qualidade que vai durar pra 2 meses e você utilizar metade do comprimido pra 4 meses, tá? Com extrato de chá verde, coisas naturais, coisas que vão acelerar seu metabolismo, um multivitamínico pra você bater os micronutrientes que você provavelmente vai estar faltando aí na sua alimentação, e a L-carnitina pra acelerar ainda mais esse processo de queima de gordura junto com o hot. Galera, tudo isso por R$402,30, se você comprar no boleto ou no Pix, tá? E R$447,00 se você parcelar no cartão, tá bom? Galera, é um preço muito bom. Às vezes você paga R$200,00, R$250,00 em um whey protein, galera, de 900 gramas ainda. Então vale muito a pena, tá? Como eu falei, você pode trocar a creatina aqui, a creatina pura, por uma creatina tradicional que tem uma altíssima qualidade também. Também é pura, ainda vai diminuir mais ainda o valor, tá? Eu acrescentei coisas aqui como o tempero, tá? O tempero com baixo sódio, mas aí fica a seu critério, dá pra você tirar se você quiser, mas tem um preço bem razoável, ele dura pra caramba, vale bastante a pena. Então galera, esse é um combo que eu recomendo pra vocês aí utilizarem. E eu vou deixar aí no primeiro link da descrição o site oficial da Growth, que só vende lá no site oficial de suplementos.com.br. E se você utilizar meu cupom, vai ficar mais barato ainda, beleza? Então vale muito a pena, qualquer produto, mesmo que você não escolha todos esses, se você, ah, eu quero comprar só o Hot, quero comprar só a L-Carnitina, você vai ter desconto e cashback pras próximas compras, tá? Então vale muito a pena. Vou deixar aí no primeiro link da descrição, entra lá, aproveita, utiliza o cupom que você ganha desconto, beleza galera? Então é isso daí, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima, fui!